A gaita sabe seus segredos mudos que falam tudo sem dizerem nada. Sabe quem é essa aqui? Sabe quem é essa aqui? Essa dança, meu amigo! Essa não brinca em serviço! Essa não precisa nem forcejar! Eu tô falando dela. Cambicho, uma picanheira sem igual. Cabo de alpaca, dorso mosqueado, aço cirúrgico que não enferruja por nada, registro de propriedade no nome do portador, uma caixa que é um espetáculo, ó! Ó o toque! De madeira revestida em tecido. Se essa exclusividade... Vem que eu vou te contar. Me falaram que essa oferta vai terminar hoje. E se eu fosse você, convidava ela pra dançar contigo aí na tua casa. Quer dançar bem nessa noite? Chama Cambicho que ela vai até tua casa, meu velho!